Fala pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe Dando sequência aí aos vídeos de Páscoa, hoje vamos fazer ovo pudim Vamos aprender? Pessoal, logo de início aí eu peço para vocês darem uma curtida Para colaborar com o canal, compartilhem os vídeos aí, isso ajuda muito, beleza? É muito bom para o canal, na verdade E também no final, na descrição, eu gostaria que vocês dessem uma lida em toda receita E se vocês puderem contribuir aí Para começar, gente, é o seguinte Se vocês forem fazer isso em linha de produção, existe uma sequência Por exemplo, ovo pudim Vamos lembrar que é basicamente um pudim, vai ter caramelo, vai ter o creme de pudim Então não dá para você querer fazer tudo isso no mesmo dia Então eu aconselho a você aí que vai fazer uma linha de produção Um dia você faz o caramelo, guarda o caramelo Depois faz o creme de pudim, deixa na geladeira, dentro de um tapué Que ele segura aí, tranquilo, uma semana Se você trabalha, vai vender para algumas pessoas A pessoa, você só precisa ter as casquinhas de ovo para ir abastecendo Pega o creme na geladeira, coloca, joga o caramelo e volta para a área de venda Beleza? Agora se você vai fazer um, igual eu vou fazer aqui hoje É uma quantidade, é bem pouquinho Então eu vou fazer tudo ao mesmo tempo que é para vocês acompanharem todo o processo Apesar que o caramelo eu já tenho aí no vídeo de pudim Caso vocês queiram dar uma olhadinha lá, eu tenho aí o vídeo de pudim no canal Dá uma olhadinha lá também, tá? Apesar que basicamente eu vou usar o mesmo caramelo Tá certo? Vou começar aqui pelo caramelo Vamos lá? Pessoal, vamos para o caramelo então Vou colocar aqui a metade da água Vou jogar o açúcar todinho Vou dar uma misturada aqui Com muito cuidado para não jogar açúcar na lateral da panela Agora que eu vou acender o fogo Acendi E vou deixar aqui agora, beleza? Lembrando que a outra metade da água está aqui Não se preocupem aí com a receita que ela vai estar passando na descrição do vídeo E também tem lá no finalzinho do vídeo, tem toda a receita Aqui eu vou deixar no fogo, basicamente é isso, é um caramelo Enquanto isso, o que eu faço? Pego a outra panela Eu vou só mudar aqui a boca, né? Para adiantar o processo Colocar essa aqui Desligar essa para a gente poder usar A gente já vai para o creme de pudim Aqui, eu vou colocar o leite condensado Uma caixinha todinha, né? As gemas Peneiradas, tá pessoal? Por favor E o leite Vou jogar o leite aqui Que é para aproveitar toda a gema Eu vou misturar Enquanto isso, o caramelo está sendo feito ali E aqui eu vou ligar o fogo, né? E vou cozinhar o nosso pudim Se você quiser colocar algum tipo de essência Essa é a hora Pessoal Aqui, ó É lógico que eu vou fazer uma quantidade pequena Mas é o que eu estou falando No caso de uma produção maior Você pode multiplicar isso aqui por 10 Fazer um panelão Faz uma receita grande de caramelo O caramelo segura aí mais de mês guardado Você todo dia usando um pouquinho Beleza? Em pudim Em qualquer coisa que precise de caramelo Aqui o nosso caramelo já está no ponto aqui Vou jogar o restante da água Aos poucos Aí você deixa ferver um pouquinho Pessoal Ferveu mais um pouquinho Eu já vou desligar Nosso caramelo Já está pronto Aqui eu só vou esperar ele agora Baixar um pouco E trocar o recipiente Para colocar um pouco para gelar Já que eu vou usar ele ainda hoje E ficou muito bom, hein? Aqui, pessoal Já começou a ferver, ó Tá vendo? Já está quase no ponto já Vou desligar que já está bom Felipe, como é que eu vou saber Que está no ponto? Lembra daquilo que eu sempre falo Nos vídeos Passa o dedo No fundo da colher Não está voltando Tá bom Chegou no ponto O nome disso é ponto de napê Cuidado que mesmo com o fogo desligado Ele continua estourando A gente mexe mais um pouquinho Isso aqui é muito rápido, tá, pessoal? Isso aqui não demora Como tem edição Isso aqui não levou cinco minutos Como é caramelo E se eu jogar esse caramelo Em alguma coisa plástica Agora vai derreter o plástico, né? Então vem colocando Num prato com água E faz isso aqui, ó Pra esfriar um pouco, beleza? E aí a gente já joga em outro recipiente Pra colocar pra gelar O pudim eu vou jogar aqui Coloco o plástico pinho Coloco o plástico pinho E cola nele E aqui eu vou colocar pra gelar E o caramelo Irei jogar aqui dentro E aqui eu vou colocar também Na geladeira Quando utilizarmos já está bom Pessoal, agora nós vamos para a nossa casquinha Caramelo já está esfriando O creme de pudim já está gelando Hora de começar a casquinha Irei utilizar o mesmo método do vídeo anterior Que foi a temperagem sem termômetro Ou seja, a temperagem por adição de chocolate Irei colocar aqui pra derreter Dois terços Quando estiver derretido Eu iria acrescentar um terço Beleza? Felipe, como é que eu vou saber Quando estiver bom? Nessa primeira parte aqui Você vai colocar a ponta do dedo Quando derreter E colocar aqui, ó Você vai ter que sentir Tem aquela sensação de morno Na hora que você tiver essa sensação de morno Você vai acrescentar Esse um terço Ele está bem picadinho Aí você mistura Você vai tocar o dedo novamente E colocar de novo no queixo Você tem que ter a sensação de frio Pode começar a trabalhar Vamos nessa? Então eu vou colocar aqui, ó Dois terços de chocolate Irei levar para o micro-ondas De 30 em 30 segundos É sempre bom deixar a potência do micro-ondas No médio Aqui o meu médio é 50 Então deixo no médio Deixo 50 Beleza? Pessoal, aqui ele já chegou Já está no ponto Vou adicionar o outro um terço E vou mexer Aqui nessa hora Que você tem que pegar E colocar o dedo E pôr no queixo Para ver se está com a sensação de frio Aqui eu tenho a mesma forma, né? Que eu utilizei no outro vídeo Vou utilizar a mesma aqui, tá? Ela tem Ela tem uma marquinha aqui, ó Que facilita mais a nossa vida Dá aquela batidinha Para tirar o ar Tem aqui o silicone A gente coloca aqui, ó E pressiona Vem apertando Depois que apertou aqui, ó Pegou todas as partes A gente vira e prende Prendeu A gente leva para a geladeira Bom, enquanto está tudo ali Já no esquema Está esfriando Por exemplo O caramelo já está bom O creme já está Quase pronto É o tempo da casquinha ficar boa E a gente fazer a montagem É... Gente, eu vou utilizar a mesma casquinha A casquinha que eu utilizei Aquelas com cavidade Não deu tempo de correr atrás de outra Por isso, tá bom? É... E também, pessoal As pessoas estão pedindo Outros tipos de vídeo Cara, eu não estou fazendo Todos os vídeos Que as pessoas estão pedindo Porque o canal está meio que na raça Estou fazendo meio que na raça Estou fazendo do jeito que eu posso Como eu não tenho patrocinador Não tenho nada Então, tudo tem um custo Então, eu estou tendo que tirar do bolso Para ir fazendo Então, eu vou fazendo conforme vai dando Às vezes, o pessoal pergunta Ô, Felipe, está demorando para gravar vídeos Mas eu estou, ó Ralando para estar sempre mantendo o canal aí Com vídeos novos Beleza, pessoal? No final de cada vídeo Tem lá quem quiser contribuir Seja bem-vindo Beleza? Pessoal Creme do pudim gelado O caramelo já está no ponto A casquinha Já vamos soltar aqui Vou soltar só as laterais dela aqui, ó Para ficar certinha Vou usar isso aqui como base Foi o que eu achei, tá? Pessoal Agora não tem segredo Fazer a montagem Do creme Observem que essa receita aqui de creme Dá para fazer uns três ovos, tá? Perfeitamente E se você colocar no meio Um creme de leite batido Você consegue fazer uns cinco ovos Com essa quantidade de creme aqui Aqui jogar um pouquinho de chocolate E aí o nosso chefinho apareceu aqui Faz tempo que ele não aparece nos vídeos Dá um oi para o pessoal Fala oi, gente O chefinho apareceu aqui para finalizar o vídeo, hein, gente Aqui o que eu vou fazer agora? Aqui o que eu vou fazer agora? O chocolate de páscoa É Agora aqui eu vou pegar o caramelo, pessoal E jogar em cima Olha, pai Eu estava vendo tudo Aqui, ó Não tem segredo nenhum Aqui a gente joga todo o caramelo Para ficar bem caprichado E aqui é o resultado Rapaz, ele precisa de água Corta, vai Gente Hora de cortar aqui, né? Vai, corta Vamos cortar agora, né? Sim Vamos cortar, Vinícius? Vamos cortar agora? Deixa o papai cortar Já Vai Vai, corta, Vinícius Vai Vai É Papai, eu vou cortar aqui Calma, filho Eita, ruim Aqui, pessoal Papai, está pronto, pai Tá pronto O nosso ovo pudim Papai, mas Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de ovo pudim Se você gostou, compartilha e curta o vídeo E até o próximo vídeo, hein? Aqui no canal Aprendendo com Felipe Tchau Aprendendo com o nosso ovo de Páscoa branco Aqui Você quer mais? Hum Quer experimentar esse? Não Então tá bom Até o próximo Até mais Tchau 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 Tchau